Um homem acusado de furto a uma motosserra avaliada em cerca de R$ 3.500,00 foi preso em Confresa na operação carga máxima da Secretaria de Segurança Pública, deflagrada para combater a criminalidade em todo o estado de Mato Grosso. O suspeito foi preso em ação da Polícia Judiciária Civil de Confresa e atuado em flagrante pelo crime de furto qualificado e receptação. As investigações se iniciaram após a vítima comparecer à delegacia de polícia, relatando o furto ocorrido em sua residência na zona rural do município. Então nós temos um levantamento de modos operantes de indivíduos aqui na região. Um cidadão procurou a delegacia na parte da tarde do dia 21, do 2, informando sobre o furto na sua propriedade. Foi levada uma motosserra, que inclusive junto com ela vem uma furadeira que ele usava na propriedade. Aproximadamente no valor de 3.500 reais. Então eu determinei uma equipe que realizasse um trabalho, parece que os indivíduos estavam com uma moto após os levantamentos. E num ponto da cidade aqui a gente identificou, a gente conseguiu identificar uma moto, conseguiu abordagem a um indivíduo. Um outro indivíduo fugiu pelas casas, pulando vários muros, conseguiu fugir numa mata e a gente não conseguiu identificá-lo. Então esse indivíduo, imposto desse indivíduo, a gente conseguiu chegar até a sua residência, onde foi localizado o produto de furto, a motosserra do cidadão. Então foi autuado em flagrante, estou terminando o flagrante agora e vai ser encaminhado para Porto Alegre. A motosserra recuperada foi restituída à vítima. As investigações continuam para identificar um segundo envolvido no caso. Então agora foi entregue o produto à vítima, já foi entregue o bem e será encaminhado a Porto Alegre para prosseguir com as investigações aqui, para ver se a gente identifica o outro suspeito no caso. O delegado André Rigonato agradeceu o empenho de sua equipe nas investigações e afirmou que a Polícia Civil de Confresa continuará atuando no intuito de coibir condutas criminosas em toda a região. Legenda Adriana Zanotto